Hoje é você que sintoniza agora, seja bem-vindo, atenção São Paulo, uma mulher foi atacada dentro da própria casa, sabe por que? Pelo vizinho. Olha só o momento aí do flagrante, ó. O motivo dessa agressão foi banal, a vítima teria reclamado do barulho de uma suposta festa. Daniela Ibran, a gente tá vendo a imagem aí, ó. O cara partiu pra cima da moça, o vizinho invadiu a casa dela, foi pra cima dela, foi isso? Me conta. Exatamente, Dudu. A Tatiane Gonçalves, de 32 anos, né, que mora em Pidamonhangaba, ela teria feito uma reclamação pra esse vizinho por conta de uma festa que ele tava fazendo na casa dele. Parece que ele tem aí, Dudu, uma área de lazer grande, ele acaba alugando esse espaço aos finais de semana. Então ela teria reclamado do barulho, que tava muito alto, e também da fumaça aí, do churrasco que tava invadindo a casa dela. Esse vizinho, então, enfurecido, ficou muito bravo por conta dessa reclamação, pulou o muro e acabou atacando a Tatiane, como a gente pode acompanhar aí nas imagens. Ele começou a agredir lá com socos, com tapas, inclusive o filho da Tatiane, que estava presente na hora, acabou tentando conter aí a fúria desse homem com uma vassoura. E ele só parou, Dudu, quando o filho dela conseguiu chamar ajuda aí de outros vizinhos. Esse homem acabou conseguindo, esse homem acabou fugindo, né, a Tatiane foi até a delegacia, abriu um boletim de ocorrência, fez exame de corpo de delito ontem. Tudo isso aconteceu no domingo, viu, Dudu? Mas uma informação que vale a pena a gente compartilhar aqui também, é que esses dois vizinhos já têm uma briga um pouco mais antiga. Eles disputam aí, eles têm uma causa na justiça, por conta, inclusive, da construção dessa área de lazer aí. Parece que quando esse homem foi construir essa área de lazer e usou uma retroescavadeira, essa retroescavadeira acabou danificando a casa da Tatiane. Então, parece que já era uma briga antiga, ela acabou reclamando no último domingo por conta de uma festa que ele estava fazendo, som alto, a fumaça do churrasco estava entrando, incomodando lá na casa dela. O homem ficou muito bravo e o desfecho é esse que a gente acompanhou no vídeo, né, uma agressão super violenta que só foi contida graças ao filho dela que tentou ajudar e apartar aí esse homem que estava bem nervoso. Olha lá, rapaz, ó, ali o filho brincando, depois chega a mulher e o vizinho vem e parte pra cima da moça, ó, complicado, não? Rapaz do céu!